Você já ouviu falar em pracaxi? Pois então, agora nós vamos conhecer, estamos aqui na Cheiro de Mato, cosméticos naturais, onde você vai encontrar tudo o que precisa para estar de bem com a saúde e logicamente com a beleza. Flávia, qual a dica de hoje? Eu estou curiosa para saber o que é pracaxi. O pracaxi é uma planta da Amazônia que das sementes e produz um óleo muito nutritivo e muito especial, tanto para a pele como para os cabelos. E aí hoje eu separei aqui um esfoliante corporal para peles secas. Ele é feito com óleo de pracaxi da Amazônia, ele vem com óleo de andiroba também da Amazônia e ele é especial que os grânulos da esfoliação, diferente dos convencionais que é com semente de damasco, esse daqui é com semente de arroz. Então ele faz uma esfoliação bem delicada para a pele seca e ele acaba nutrindo também. Então depois da esfoliação nem precisa passar a hidratante porque ele já vai hidratar. E o melhor, ele é todo orgânico certificado pelo IBD. Olha, é ótimo para a mulherada que agora está judiando da pele com o sol, vale a pena vocês conhecerem aqui Cheiro de Mato, afinal exclusividade em produtos naturais aqui em Joinville é aqui. Endereço, telefone para o pessoal que não conhece? A gente está dentro da galeria 9 de março, é a loja 13, o telefone é 3432 9874 e também tem o site que é lojacheirodemato.com.br e tem a fanpage no facebook onde a gente posta várias dicas e sugestões que é procurar lá Cheiro de Mato Cosméticos Naturais. Bom, todas as semanas vocês vão conferir dicas especiais aqui com a Flávia na loja Cheiro de Mato. Se você gosta de cuidar da sua saúde e beleza, venha conhecer aqui a loja.